Aos Olhos do Pai Você é uma maravilha Pô, tá me tirando, véi? Você não canta, eu tô te ajudando, você tá me tirando? Viu que você me ajudasse, você tá me tirando? Chegou a massa, é aqui, tamo aqui desenrolando a conversa aqui Tá linda? Homem é assim, homem, pai de menino ainda por cima Não sabe que esse aqui não pode ir pro ar desse jeito Olha aqui, que maravilha Como vai ser linda? Qualquer jeito é linda Maravilha, mas que maravilha é essa? Que diz penteou Penteou E mesmo assim brilhou Aproveita o canal aqui, vem cá Canta junto com sua mãe, a Mariana vai dançar Ela dança pra caramba, ela canta muito Pai Você é uma onda prima Que Deus dançou A sua A sua mão Que as mãos Me dou Seus cabelos Meu Senhor O que é isso, gente? Olha que situação É o orgulho dele azar, rapaz Mariana, que performance é essa? Maravilhosa Caramba Isso aqui é se entregar a arte A pessoa se joga Amou tanto você Meu amor Aqui, o pessoal em casa agora ficou curioso em ver o clipe O clipe tá dentro do assunto que a gente vai conversar com a Márcia Mas eles já adiantaram aqui Vamos ver o clipe? Vamos, vamos Vamos lá, vamos lá ver o clipe Vamos lá Esse clipe em 7 anos Eu estava grávida da Larissa Então assim, eu tava, né? Naquele estado maravilhoso Mas todo mundo sabe que você é lindo Todo mundo sabe que você é maravilhoso Gente, mas que clipe é esse? Mariana era bebê, né? Vamos contar A Marcia, na verdade A gente veio falar sobre esse CD aqui, ó Olha aqui, já tem aqui, ó O estoque tá aqui, gente Ó, olha a vá, viu? Nós abrimos Nós já Nós já abrimos um aqui, ó Olha que lindo Olha que maravilhoso Marcia Zende Meu amor, meu bebê Esse CD aqui Está sendo relançado com uma nova roupagem Muito linda E foi há 7 anos A Marcia passa muito rápido, hein? Passa muito rápido, né? Mariana tinha um ano Quando a gente gravou o clipe Quando lancei o CD Ela era bebê ainda, né? Que... Quer que contasse a história de uma vez? Vamos ver o clipe, então? Vamos ver o clipe Vamos lá assistir o clipe junto com elas Descobri Que você estava aqui Meu coração se encheu De alegria Não posso expressar Pude sorrir e chorar Foi tão especial Aquele dia Ter você em mim É um milagre do Senhor Mais uma prova do seu grande amor Ela pegou o CD Deixa eu falar Deixa eu falar Conta, o senhor Conta, meu Você está com vergonha? Tá bom, tá bom Mas a coisa é legal, cara Porque você não quer... Não, não Ela correu com o iPad Pegou o iPad Colocou os meus CDs Começou a fazer propaganda do CD E falar assim Olha, tem tantas músicas do CD Olha que essa música é tal Meu amor E cantava E fazendo propaganda do CD Oi, gente Hoje eu vim mostrar os CDs Quantas músicas As músicas que tem o CD da minha mãe Então, aqui é a capa Vocês podem ver Que é a capa E o CD era Marcia Resente Mas, Marcia, então Vamos falar desse trabalho aqui Menina Na verdade Antes de você ter essas duas lindas filhas Você teve Uma experiência muito traumática, né? E conta um pouquinho desse momento Muitas pessoas, às vezes, não sabem E acho que é legal Porque muitas pessoas sonham Eu mesmo, por muito tempo, sonhei em ser pai E foi uma luta Porque no início tivemos dificuldade E é difícil mesmo Eu sei que é um sonho de ser pai, de ser mãe Algo que a gente espera tanto Não é que chega no momento E você descobre que não pode ter Ou quando tem E esse sonho se frustra Cara, é uma dor, realmente Que eu vou te falar É complicado E você viveu isso Mas Deus, depois dessa tempestade Veio um pôr do sol maravilhoso, né? E aí que te inspirou Com mais esse projeto Fala um pouquinho disso pra gente Pra quem ainda não conhece Essa parte da sua vida É, eu Em 2005 Eu tive umas dores muito fortes E aí fui ao médico A médica falou assim Olha, você tem doometriose Até então a gente não tinha tentado ter filho Tava aquele comodismo do casal Só os dois E a gente sempre trabalhou muito Tanto secularmente Como pra Deus também A gente não tinha muito tempo Então A gente tava acomodado Oito anos de casado e tal E, na verdade, 2004 Aí a gente Fez essa cirurgiazinha Pra tirar a endometriose Falar, então vamos ter filho agora Então, alguns meses depois Eu engravidei Mas no dia que eu fiquei sabendo Que eu tava grávida Eu já fiquei sabendo Que eu tava perdendo Que era uma gravidez na trompa E aí Foi tudo muito rápido Alex, né? Essa primeira vez Não deu nem tempo De ficar alegre nem triste Porque foi um susto Na verdade Ah, tô grávida, mas perdi Que coisa estranha, né? Foi aquela confusão de sentimento Alguns meses depois Eu engravidei de novo Aí sim Aí nós começamos a curtir Curtimos E celebramos E comemoramos E eu e minha família E tal E eu me lembro Que eu poupei a minha sogra Não contei pra ela Porque já tinha tido Um caso na família De criança que tava Com tratamento E aí eu não contei Dessa segunda vez E a gente então Aí eu compus Essa primeira canção Do CD Que fala que nada É impossível pra Deus Que Deus podia fazer Infinitamente mais Do que pedimos Ou pensamos Só que algum Pouco tempo depois Eu comecei com sangramento De novo E perdi Aquela segunda gestação E aí sim Foi um momento Muito triste Mas aí você imagina Quando você perde o segundo É o desespero de perder E o medo de não ter mais Porque vai pra ver Perdi o primeiro Perdi o segundo Pô não vou poder ter filho Vou arriscar um terceiro Se eu perder o terceiro de novo Tudo isso deve vir na cabeça Esses medos Esses fantasmas É Na verdade Eu fui ao médico Ele disse Márcia você já perdeu Você já engravidou duas vezes Você vai engravidar novamente E fizemos todos os exames Falei Não tem nada de errado Com vocês dois Então você vai engravidar novamente Eu só não quero ficar esperando Muito tempo Por causa da idade mesmo Dos anos Que vão dificultando É verdade Mas é bom Sabe por que Alex? Porque as mulheres Elas estão adiando muito A gestação Porque estão priorizando A carreira E tantas outras coisas Mas aí Eu tenho várias amigas Assim Quando chega 38 39 anos Resolve engravidar Tem muita dificuldade Que só o meu Deus faz Essa música última É uma das minhas Assim Muito queridas Até a Ana Paula Valadão Participa do CD comigo Deixa eu dar uma coletinha pra ela Eu gosto de você por isso Márcia É a sua humildade Gente olha Eu acompanho o exemplo Eu acompanho o exemplo da Márcia Pegou a Ana Paula Valadão Que tá aí passando uma peleja Do nada Conseguindo um lugar ao sol Deu uma oportunidade Parabéns Depois disso Nunca mais A Ana Paula foi a mesma Bom Bom É a Ana Paula Antes e depois Depois Ô Ana Linda, maravilhosa Que eu amo tanto Sete anos atrás A Ana já era Uma pessoa muito conhecida Não tava tão bombástica Como é hoje Ela puxa Já era Graças a Deus Meu Deus tem Nossa E com todo o merecimento Mesmo Aí tem uma música aqui Do menino Eu falei Ana Eu não tenho menino A Ana tinha Isaac Que era bebê também E a Mariana Cinco meses Mais nova que o Isaac Eu falei Ana Eu não tenho menino Então essa música Do menino Você pode cantar Ela cantou Uma música linda Vocês sabem que A música Ela tem um poder Sobrenatural De influência Na vida das pessoas A música é algo Uma expressão mágica Não que as pessoas Não gostam desse termo Mas a música tem um poder mesmo Pro bem ou pro mal Pro bem ou pro mal A música tem isso Ela influencia Negativamente Ela influencia E eu acho que nada melhor Do que você ter na sua casa Pros seus filhos Uma música que nasceu Da forma que foi falada aqui Não nasceu com um projeto financeiro Nasceu com uma verdade Da intimidade da Márcia Das suas experiências Tá aqui também Tá linda como sempre Da sua intimidade Da sua experiência com Deus Em relação às suas filhas Em relação inclusive A frustração De não ter tido No tempo Que aconteceu Onde então Ter esse CD Como fazer pra ter o CD Então o CD Tá na Seara Alex E na El Shaddai Nessa infraria Aqui de Belo Horizonte E por enquanto As pessoas de outras cidades Tem que mandar um e-mail Manda um e-mail Pra semprefeliz Arroba Redesuper.com.br Pra gente de repente Mandar pra outros lugares Ó Márcia Uma alegria Eu recebi um e-mail Falando do lançamento E eu fiz questão de responder Que é uma honra mesmo Eu sei da sua história Da sua trajetória Do seu coração Portanto que você serve A Redesuper Serve o reino de Deus mesmo O amor que você tem Pelas suas filhas Eu sei que isso aqui É um projeto muito verdadeiro Então pra gente É uma honra Mostrar mais uma vez Esse trabalho Eu tenho certeza Que coisas lindas Irão acontecer Em casas maravilhosas Deus te abençoe Viu amiga Valeu Eu te agradeço Deixa eu te agradecer primeiro Quando eu mandei os e-mails Pra todo mundo Você foi o primeiro a responder Fiquei muito feliz também Muito obrigada Pelo seu carinho De sempre Pelo seu apoio Muito obrigada Você também Através da Redesuper Que a gente está lá Tanto tempo junto Realmente doando A nossa vida Mas a gente sabe Que é tudo pro reino de Deus Pra abençoar as pessoas Pra que as famílias Que hoje em dia Estão tão destruídas Que os pais Saibam a responsabilidade Que nós temos Sobre os nossos filhos Pra que essa próxima geração Geração dos nossos filhos Seja uma geração Com mais amor Mais sarada Com mais Com autoestima No lugar Sabendo que eles foram Deus tem um propósito Na vida de cada um E que eles serão Aquilo que Deus Quer que eles sejam Even though it won't erase The foolish things That I've done Things that blinded me But now I say It was you Who could show me